Batera Express, grandes mestres, oferecimento para Dido Store, a loja do baterista na internet. Fala Batera, mais um Batera Express, grandes mestres, com ninguém mais, ninguém menos, do que o grande mestre Ramon, como é que pronuncia? Montanhé. Ramon Montanhé. A gente está aqui no Instituto Vera Figueiredo, onde o Ramon tem uma sala aqui, muito legal, inclusive se você quiser tomar aulas com ele, vou colocar o telefone aí na descrição do vídeo. Bom dia. Ramon, a gente percebe que ao longo dos anos a incorporação da percussão ficou cada vez mais latente no seu som, né? De onde nasceu esse amor pela percussão? E você acredita que hoje em dia a sua linguagem já está completamente condicionada à percussão? Tipo, tudo que você toca, você pensa na percussão? Cara, isso começou, vamos galera, beleza? Prazer está aqui, vamos com vocês e o Thiago aqui. Tem uma luz muito forte na frente e a mão está meio cego aqui. Na verdade assim, quando eu comecei a tocar a bateria, eu já tocava a bateria, eu quis aprender percussão, isso já em 90 e pouco, assim, 95, 96, eu comprei as coisas percussão, comecei a fazer aulas, fiz aulas aqui em São Paulo, e de conga e clandeiro, comecei a fuçar. Aí eu comecei, eu e o Alexandre Cunha, que é um parceiro lá do Brazilian Doet, que é um dueto que a gente gravou em 98, começou a formar o dueto nessa época. Aí comecei a misturar elementos e criando peças, né? Os dois junhos começou a criar peças, onde eu explorava, assim, como dois bateristas, mas eu tocava essa percussão, então eu queria ter um elemento a mais, né? Aí eu fui colocando elementos de percussão, conga, de embê, né? Tinha timbale no começo também, e aí, fora os pedais que faziam os blocos, eu tinha um afoxé adaptado, tinha um vanzá adaptado, tinha panderolas, tamborim, até usava mais pedais naquela época, assim, no chão. Você lançou, juntamente com Gilberto De Silos, o livro Bateria e Contrabaixo na Música Brasileira. Indo um pouco dentro desse tema, qual é a sua forma de interpretar a música dentro dos contextos melódicos? Você procura ali frasear, ou você tá mais no groove? Porque a gente sabe que esse livro fala ali do chão, né? Sim, de groove, de cozinha. Da cozinha, e com o resto, né? Como é esse diálogo com o resto, né? Eu procuro tocar de acordo com o que o som pede, né? Mas claro que quando eu vou fazer um trabalho instrumental, onde eu tenho mais liberdade, eu acabo criando mais, assim, melodicamente junto com o melodista, ou o sopro, ou o guitarrista, ou quem esteja fazendo as melodias, procuro tocar melodicamente no sentido de participar mais ritmicamente, dos fraseados, dos compis, né? Acompanhando, até solando. Nessa série a gente tá entrevistando os grandes mestres, né? Obrigado pelo grande mestre. Quem foram os seus grandes mestres? Bom, assim, eu tive grandes professores, né? Além dos professores que foram o Brasa de Campinas, um cara da noite de Campinas. Ficou com o Jaime Cladeval, muito amigo e professor, assim. E tive ela com a Lilian Carmona, durante bastante tempo. De bateria foram esses três. Ou seja, você tem isso em comum com o Cristiano, né? Que o Cristiano também teve ele. Vocês chegaram a ser ali da mesma época e tal? Não, na mesma época não. O que eu lembro é que eu não conheci ele. Eu vim a conhecer ele depois. Aí quando foi saber ele também já tinha estudado. É, aí a gente se cruzou depois de algum tempo e voltamos a nos encontrar aqui diariamente. Você já acompanhou artistas muito conhecidos aí na mídia, acompanha até hoje. E você vem mantendo esses trabalhos com artistas de relevância e de renome nacionalmente ao longo de tantos anos. Inclusive a gente está falando aqui nos bastidores que você já tem quantos anos com o Luiz Apóstolo? Uns 10 anos, quase 11 anos já. Pois é. Ao contrário disso, também existem bateristas muito talentosos e que passam a vida inteira sem conseguir uma oportunidade de tocar com um artista assim de renome. Então, qual é o segredo do mainstream? Qual o segredo para você continuar aí nesse cenário de música, de música que influencia tanta gente, de música que alcança tanta gente, né? Cara, acho que são alguns fatores. Um deles é estar próximo dos centros onde você pode ter a chance de estar perto de bandas, de grupos que acompanhem esses cantores. Eu sou de Campinas, né? Mas se bem que quando eu comecei a tocar com o Johnny Alfie, que é um cara que eu toquei durante 14 anos, ele foi até Campinas, foi fazer um show, abriu o show, é coisa que era para acontecer, coisa de Deus mesmo. Era para começar a tocar com ele naquela época. Ele veio, tinha um cara que tocava antes de mim, estava meio saindo, ele queria renovar, me chamou, toquei durante 14 anos com ele. Aí depois eu sempre já vinha vindo para São Paulo, para estar aqui em contato, estar mais próximo dos músicos, né? Outros fatores são você ter a linguagem necessária para tocar o tipo de som, você gosta de tocar pop, ou quer tocar música latina, ou samba, você tem que conhecer um pouco da linguagem, que cada som, cada estilo tem uma linguagem. E ter essa cabeça de servir no som, se eu chegar no som e querer trocar, tipo, quebrar tudo, fazendo, isso aqui vai ser do meu jeito, sabe? O negócio é chegar peninho, chegar respeitando. Se eu for tocar com um artista que tem a partitura, lê aquilo que está escrito ali, depois, ó, que tal se eu criar uma coisa assim? Então, chega, tipo assim, com respeito, né? E chega com essa cabeça de servir o som. E uma das coisas que você falou que é interessante é o seguinte, é que baterista é um... Nós somos meio céticos, né? Então, tipo, você não dá nem para acreditar que uma pessoa ali viu tocando um show com o que o cara ali viu tocando e falou, putz, que gostei do som desse cara. E ao mesmo tempo reforça aquela coisa de que você tem que estar na estrada, né? Se você não é visto... É, você não é lembrado, você não é reconhecido na chamada. Eu toco demais, só que eu toco na minha casa, só gravo vídeos e fico em casa. Assim, tem uma... Assim, são dois mundos. O mundo é o mundo da internet, de você fazer uma live, de você tocar. Tem muita gente hoje live. Todo mundo está live toda hora, né? E fazendo qualquer coisa, assim, dando uma aula. Legal, tudo bem. Mas tem a vida real do músico, que é ir ensaiar o dia inteiro e à noite vir gravar um depoimento com você. E você ir ensaiar, fazer sub de ensaio para alguém e tocar sem ensaiar e ter que chegar e ler. Então, cada situação da vida real do músico mesmo são bem... São bem diversas, né? Você está exposto a várias situações diferentes. É que você só ficando em casa, só estudando, tendo esse lado, você acaba não tendo a chance. Como é para você que é um cara, assim, que já está aí na estrada há tanto tempo... Inclusive, a gente chegou e falou da coisa da live e tal, você acabou de falar sobre isso. Como é para você? Um cara da velha guarda, que tinha já um estilo de vida, um estilo de trabalhar. E aí chega, você tem que lidar com a internet, tem que lidar com as pessoas falando nas redes sociais. Ao mesmo tempo, tem que postar uma foto no Instagram, tem sempre que se movimentar. Como é isso para você? Acho que ainda é tão velha guarda, assim. Eu acho que você tem que divulgar, tem que fazer de vez em quando uma live ou fazer uma divulgação. Mas, assim, tem gente que só vive em função disso e não está no mundo real de músico mesmo. Quer ensaiar, quer tocar, quer viajar. Um dia para chegar, fazer um show e voltar no outro dia, né? Tem um lado bom, que é você divulgar, divulgar suas marcas, divulgar seu trabalho. Suas aulas, tudo o que você pensa fazer, assim, de maneira respeitosa, acho que vale a pena. Falando em marcas, quais são as marcas que você está usando? Vamos divulgar, vamos valorizar aí. Com certeza. Eu uso a Oddy há bastante tempo, Oddy Drums. Inclusive, estou vendo o kit novo dele aqui, sensacional, uma batera maravilhosa. A batera ficou linda mesmo, tem um baita som. Eu uso a Evans já, também, há mais de 15 anos. Uso o ProMark já há algum tempo, estou muito contente também. Eu uso os fones Extreme Ears, os carrons FSA, que tem até um modelo meu, estou até renovando o modelo agora, fazendo umas modificações. FSA, manda um carro para mim. Vou mandar aqui que ele vai divulgar bem. Uso o Roland, agora uma parceria recente. Estou usando um processador de efeitos para o carro, que é super legal. Ou seja, você está ali misturado, é percussão e é tecnologia. É, eu estou sempre buscando. Além dos H-Vase Case, que é super bom, os Pé de Gorila também. O que mais? Shampoo? Não, shampoo e termos de beleza, não. Você tem ouvido algum baterista novo atualmente, alguma música nova, algum batera novo que você gostaria de destacar? Ou você procura ouvir isso, ou você não tem nem tempo? Não, eu gosto de ouvir, mas eu não, assim, cara, os caras novos, não são tão novos. Eu ouço o Antônio Sanches, Ari Hoenig, outro cara que eu gosto bastante, o Bia Stuart, eu gosto muito. Antônio Sanches, inclusive, tocou um dia desse aqui, né, ele gravou a trilha daquele filme... Birdman. 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 Ele tocou ao vivo a trilha, as peças de batéria. Você estava lá? Não estava, eu estava tocando. É assim, quando você toca bastante, é bom, você sempre perde a chance de ver várias coisas que você não está trabalhando. É, eu assisti um show dele com o Pat Metheny, lá em Salvador. Puta, eu vi ele com o Pat aqui também, mas esse dia do Birdman eu não pude. E para finalizar, o que é que a arte de ser um professor de bateria significa para você, né? Cara, eu busco, assim, mostrar vários caminhos que eu pude trilhar e conhecer um pouco, mostrar para os alunos e deixar eles criarem a própria linguagem, mas dando o subsídio, né? Falando, ó, tem isso, tem esse caminho e tem aquele outro. E sempre procurando mostrar a ética, assim, no meio profissional. Você ser respeitoso com o seu amigo baterista, com os outros músicos. E respeito pela música. Quando for tocar, acompanhar, quando for ser um solista, ser o solista. Fazer um workshop, um workshop, um solo, um solo. Mas se encaixar em cada situação profissional com respeito, né? Se você pudesse mandar uma mensagem para o Ramon lá de 12, 13 anos, o que é que você falaria para ele? O que eu falaria? Cara, continua ralando aí que daqui a pouco vai rolar coisa boa. Eu acho, tipo, vendo de longe, acho que deu certo. Continua aí. Desiste, tá difícil, mas não desiste. É isso aí, muito obrigado, meu irmão. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Batera Express. Grandes mestres. Não se esqueça de se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, a gente ganha fôlego para produzir novos vídeos, novas séries. Ainda tem muita coisa boa por vir. Não se esqueça de curtir a nossa fanpage, facebook.com.br TheWebDramaShow E adicionar nosso perfil no Instagram, arroba TheWebDramaShow Que lá eu vou postar uma foto que a gente vai fazer aqui agora, tá? Valeu, Ramon. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Até já. Tchau.